Policiais devem gravar autorização de morador para entrada em residência. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão também deve ser registrada por escrito sempre que possível. No caso analisado pelos ministros, um homem havia sido condenado por tráfico de drogas depois de uma invasão policial não autorizada na casa dele. Os policiais alegaram que tiveram autorização do morador para ingressar na residência, onde encontraram cerca de 100 gramas de maconha. Mas o acusado afirmou que os agentes forçaram a entrada e que ele não teve como se opor. O relator na sexta turma foi o ministro Rogério Schietti Cruz. Ele ressaltou que deve ser vista com muita reserva a afirmação usual de que o morador concordou livremente com o ingresso dos policiais. E destacou a importância do direito à inviolabilidade do domicílio. Ele vai além da própria pessoa suspeita do crime. Esse direito, ele protege todos os moradores daquela residência. Ele protege os pais, os suspeitos, os filhos. Porque todos nós, quando estamos dentro de nossas casas, queremos ter pelo menos a tranquilidade de que não sofreremos um abuso pelo Estado sem o motivo que a lei autorize. Então, é preciso realmente rigor. É claro que isso vai dificultar um pouco o trabalho policial, mas nós temos que avançar dentro de uma perspectiva civilizatória para não permitir que seja tão vulgarizado o ingresso em domicílio. A sexta turma entendeu que é indispensável a comprovação da necessidade da medida e do caráter voluntário do consentimento do morador para ingresso na residência. O ministro Rogério Esquietti Cruz pontuou ainda que assim será confirmada a licitude de provas obtidas e haverá também proteção, tanto para o residente quanto para os policiais. Isso eleva, digamos, não só o grau de conscientização da população, mas eleva também a responsabilidade daqueles que, nas suas esferas de poder, atuam. Juízes, promotores, delegados, policiais, né? Porque cada um tem a sua responsabilidade. E, nesse ponto, as decisões do STJ, segundo eu acredito, têm avançado para cada vez mais exigir mais responsabilidade de todos e maior, e otorgar um grau de cidadania maior a toda a população. O colegiado estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude, que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, penal e civil dos policiais, além da anulação das provas colhidas. Legenda Adriana Zanotto